E terceira coisa, o Bruno Henrique, se ele estiver indo para o Benfica, ambicionando a Seleção Brasileira, o Bruno Henrique está fazendo o processo errado, é o processo inverso. Você tem muito mais chances de vestir a camisa da Seleção Brasileira jogando bem no Brasil e no Flamengo, porque aqui a mídia te daria uma notoriedade que na Europa você não vai ter. Se o Cavani viesse para o Benfica, Benja, iriam olhar para o Benfica com outros olhos. A partir do momento que a cereja do bolo, teoricamente, não acertará, e tudo indica que o Cavani não acertará mesmo com o Benfica, cara, o Benfica ele continua no segundo escalão do futebol europeu. Continua no segundo escalão. O Benfica ele não entra numa zona que sentam ali Barcelona, Bayern, City, enfim. Não entram. Não entram. Liverpool. O Benfica não está nesse rótulo, cara. Ele não entra dentro desse círculo. Isso daí é evidente. Então, Bruno Henrique, eu sei que você pode ter gostado bastante do Jorge Jesus. Eu sei que você pode ter, talvez, a ambição de voltar para o futebol europeu e tentar dar certo. Tudo isso aí eu acho relevante e acho que a sua vontade tem que ser respeitada. Eu só questiono o retorno para a seleção brasileira pensando em vestir a camisa do Benfica. Eu repito, é muito mais fácil para você jogar a bola que você jogou ano passado, em 2019, ser convocado, ainda mais pelo clamor popular. Está todo mundo vendo muito mais o futebol aqui no Brasil do que o futebol de Portugal, do que se você ir para o Benfica e achar que lá você vai fazer chover. Você até pode ir fazer chover e queimar minha língua. Claro que pode. Porém, repito, é muito mais fácil você voltar para a seleção brasileira vestindo a camisa do Flamengo do que do Benfica. Olha, dói dizer, mas eu vou discordar do meu pequeno menino. Olha o Hamilton aí, Hamilton. Bem-vindo, Hamilton. Olha, eu vou discordar do meu pequeno menino, viu? Primeiro, ah, se ele pensa em seleção, não dá para ir para o Benfica. Ela está com 30 anos, velho. Ela está com 30 anos. Aí eu vou dizer um negócio para você, o Benfica é o Benfica. Não é... O Benfica é café com leite na Europa, o Benjamin, para. O Benfica não é o Bayern de Munique, não é o Real Madrid, não é o Barcelona. Mas é o Benfica, cara. É o Benfica. Não é um clube que você pode falar, não é café com leite, não. O Jorge Jesus está indo lá. Como não é, Benjamin, o último título fora de Portugal que o Benfica ganhou, o Facencana pode me corrigir, foi em 2014, Benjamin, uma Liga Europa. A Champions que o Benfica ganhou, Benjamin, as duas que ele ganhou, foi na década de 60. O Benfica só ganha torneios locais. O Benfica vive de campeonatos portugueses, gente, e Copa de Portugal. Fora de Portugal, Benjamin, o Benfica não pisa fora da linha. O último título, se eu não me engano, o Facencana pode me corrigir se eu estiver errado, foi uma Liga Europa em 2014, gente, para. Não, não, foi vice, foi vice. Sessão de brincadeira, o Brasil tem uma dimensão continental. Mas o Benfica também, mano. Portugal, gente, com um dia de carro você cruza o país. Ah, para, gente. Espera aí, mas não estou discutindo aqui tamanho de país e geografia. Eu vou te falar, ô mano, calma, eu não acho que o Benfica é o Real Madrid, é o Barcelona, é o bairro de Munique, é o Manchester City, eu não falei isso. Mas é o Benfica, cara. Quando você fala Benfica, ainda tem um peso, cara. Ainda tem um peso. Ele tem, vai fazer 30 anos. O Benfica, esse ano, dá a impressão que está montando um time mais competitivo do que tem tido nos últimos anos, né? Ah, mas o Bruno Henrique está pensando em seleção. Eu acho que o Bruno Henrique está pensando muito mais na carreira dele, em ir para a Europa, é uma oportunidade. E jogar em Portugal, que é uma língua que ele não vai ter problema nenhum, com um treinador que adora ele. Ou seja, a adaptação seria muito mais fácil. E eu vou te falar, ô Flavinho. Pô, o Porto foi campeão de Champions League também, cara. Né? O mundo está meio louco. Você vê o Atalanta, chegou perto. O Red Bull Leipzig, esse ano, chegou perto. Entendeu? Eu não estou falando, Flavinho, que o Benfica é o Real Madrid, o Barcelona ou o Bayern de Munique. Mas, é o Benfica. E olha, eu vou te falar. E também não sou, eu assumo, o Pipo, o Pascoal, acho que conhece muito mais. Eu não sou nenhum grande estudioso do futebol português. Estive agora em Portugal, em janeiro. Rapaz, eu fui conhecer lá a estrutura do Benfica. Ô, que não é brincadeira, não. E se eu fosse jogador, Flavio Glomes, com 30 anos de idade, brazuca, e se eu tivesse, eu sou sincero, tivesse uma oportunidade de jogar num clube do tamanho do Benfica, em Portugal, que é um país que eu não vou ter problema algum, se eu precisar ir na padaria comprar um pão, todo mundo vai me entender, com um treinador que me adora, que eu já trabalhei. Pô, eu não pensava duas vezes, Flavinho. Pascoal, é uma coisa pessoal minha. Eu não conhecia Portugal, Pascoal, não conhecia. Foi pela primeira vez na minha vida, agora em janeiro, fiz uma viagem bacana demais com a família, conheci Portugal inteiro. Eu vou falar igual pra você, é um país encantador, e para nós brasileiros, é uma coisa, é muito louco, porque você tá na Europa, falando a sua língua, sendo tratado igual, porque não esqueça, né? Por mais que a gente vá morar em outro lugar, você sempre vai ser um imigrante. Uma hora ou outra, você vai ouvir, mas você não é daqui. Em Portugal, você não ouve, você é bem tratado, as pessoas gostam dos brasileiros, você tá uma hora e meia dos grandes centros da Europa. É muito legal, Pascoal, é muito legal sim, deve ser muito bom morar em Portugal. Povo simpático, bacana. E jogar num clube igual o Benfica, igual o Porto, pô, cara, você tá ali, Pascoal. E Portugal é o maior aeroporto do futebol mundial, né, Pascoal? Porque Portugal contrata jogador por 10, 15 milhões de euros e vende por 90, por 100. Então, sei lá, eu acho legal. Não tô falando com o cara... Pra mim, se ele vai, não vai, é problema dele. Agora, o que é legal, é legal. Eu não entendo o porquê diminuir o Benfica. Eu não entendo o porquê. O Benfica contratou um treinador pra voltar a ser protagonista no futebol europeu. Não foi esta a proposta do presidente do Benfica? Trazer o Jorge Jesus, levar o Jorge Jesus para ser novamente protagonista no futebol europeu? E ele tem se esforçado pra isso. Não deu certo o Cavani? 20 milhões de euros por ano? O Benfica não topou. Não topou 60 milhões de euros por três anos? O Benfica não topou. Não dá pro Benfica. Não deu para o Benfica. Pode ser que dê pra um outro time. Até agora não apareceu nenhum. Ah, pode ser que ele vai jogar na Inglaterra, pode ser que ele vai jogar na França. Mas não tem nenhum time ainda que contratou. Agora tem o Luiz Soares, ele vai ficar fora. Não vai jogar no futebol espanhol. E aí, tá fora do Barcelona. Pode jogar na França, pode jogar em Portugal. Ele vai estar fora do grande centro? Não, ele vai estar na Europa. Então eu acho que essa colocação do Benfica, o Benfica pode não ter passado por alguns momentos bons, mas muitos brasileiros não passaram por momentos bons. Muitos brasileiros também não passaram. O Flavinho falou do Flamengo. A gente pode falar do Palmeiras, pode falar do Corinthians, pode falar do São Paulo, que não ganha uma Copa do Brasil e é no aspecto interno. E a gente pode criticar um monte de situação. Eu não diminuo o Benfica. Muito pelo contrário. Aliás, nem sei como os caras não mandaram aquela mensagem. Lave a boca para falar do Benfica. Lave a boca para falar do time encarnado. Ainda ninguém mandou isso. Mas, por favor, o Benfica tem que ser encarado como um dos grandes no futebol europeu. Não ganhou? Está passando um período de seca internacional? Mas ele tem que ser respeitado como um dos grandes no futebol europeu. É só a minha opinião.